Os direitos das crianças e adolescentes estão claros no ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas quando se trata em executá-los, sobram erros. A Agência de Notícias da Infância Matraca analisou uma parte desses problemas cometida pela imprensa. É a pesquisa Criança em Pauta. Na terceira edição, a pesquisa faz um monitoramento das temáticas relacionadas a crianças e adolescentes nos principais impressos do Maranhão. O resultado é uma avaliação quantitativa e qualitativa da cobertura dos três principais jornais. A ideia é identificar aquilo que é bem escrito e aquilo que a imprensa não cobre. E que muitas vezes são pautas importantes para o desenvolvimento da infância e adolescência no Estado. No Brasil, os direitos humanos de crianças e adolescentes têm seu fundamento na adesão do país à Convenção Internacional dos Direitos da Criança e na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses dois marcos teóricos e jurídicos, entretanto, por si só, não conseguiram garantir nem o respeito aos direitos, nem o conhecimento da maioria da população sobre eles. Segundo a coordenadora da pesquisa, falta bom senso na cobertura jornalística relacionada a esses assuntos. Mas a gente percebe sim que falta um olhar mais dedicado para políticas públicas, por exemplo. Falta um olhar mais humano, não só para a questão da infância e adolescência, mas para tantas outras que não são foco da mídia no dia a dia. E por que isso é importante? Porque todo mundo se pauta pela mídia. Mas essa não é uma realidade exclusiva do Maranhão. Segundo o representante da Oficina de Imagens, a imprensa brasileira ainda comete diversos erros na cobertura relacionada à infância e juventude. A gente ainda vê que a imprensa precisa aprimorar muito do seu trabalho, no sentido de qualificar a forma como aborda e aprofundar discussões que são importantes. Trazer para o debate da sociedade a importância de se investir em políticas para crianças e adolescentes como uma estratégia de desenvolvimento do próprio país. Tchau. Tchau.